Nesse tutorial, o usuário irá visualizar como acessar os canais e como selecionar a programação da TV com FIS. Ao acessar a rede TV com FIS, um programa é exibido automaticamente. Na aba Canais, no menu superior, é possível escolher outros canais e demais programas. O modelo Canal, Faixa e Mídia foi estruturado para atender necessidades de difusão, organização e categorização do conteúdo. Para selecionar um canal, clique na barra deslizante dos canais e escolha o que deseja assistir. Um canal pode ter mais de uma faixa de programação. Um exemplo, ao clicar no canal da TV com FIS, quatro faixas de programação são disponibilizadas. Ao clicar na faixa Sala de Aula, o usuário poderá então escolher o programa que deseja assistir no conjunto de mídias disponibilizadas. Na rede TV com FIS, é possível disponibilizar canais de acesso condicionado. Esse canal, simbolizado com o cadeado, só poderá ser visualizado por pessoas autorizadas pelo editor responsável do canal. Essa funcionalidade atende a uma demanda, por exemplo, para um curso fechado na modalidade à distância ou para palestras e seminários voltados a um público restrito. Agora, você aprendeu como acessar os canais e a programação da TV com FIS. A seguir, veja o recurso de interatividade da plataforma. A seguir, veja o Lee. A seguir, veja o político. A seguir, veja o curso de interatividade da TV com FIS. A seguir, veja o curso de interatividade da TV com FIS. Obrigado.